Moto Passeio Lago Bar 2014 5 de Janeiro no Lago Bar em Mutants O maior passeio de moto da região em ritmo de Copa do Mundo Brasil Sorteio de 4 motos 0 quilômetro Velocross Concurso de moto rebaixada Moto Passeio Lago Bar 2014 Moto Passeio Lago Bar 2014 Ao som da banda O Atropelo E Renan Morenga Moto Passeio Lago Bar Mais de 6 mil pessoas presentes Você não vai ficar de fora Realização Lago Bar Apoio Cerveja Skin no Grau Noventa e seis FM Essa é bacana Música 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 Música